Vamos explodir Lady Liberty, simultâneo com Cristo Redentor, explodir os dois. Vá pra puta que pariu, 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 é vinte, é vinte, é vinte, é vinte. Claro que o meu retorno tinha que ser em grande estilo, tô aqui em Nova York tirando onda de gringo, disseram que a maconha prejudica o trabalho. Alguém sabe me dizer onde eu arrumo o baseado? Onde eu arrumo o baseado? Onde eu arrumo o baseado? É vinte, é vinte, é vinte, é vinte, beise, beiseado. Os homens aqui são fodas, com eles não tem macete, fiquei sujo na roda, vou voltar pro alegrete, preso por mim já na rua, fiança é só pagar, tô saindo da cadeia, sem frescura tá no ar, sem frescura tá no ar. É vinte, é vinte, é vinte, é vinte, é vinte e sempre escura tá no ar. Sempre escuro e tá no ar Sempre escuro e tá no ar Sempre escuro e tá no ar Yo Yo Yeah